Você que se achava invencível E dizia nada vai me derrubar Mas o engano do seu coração te pegou Você saiu dizendo esse é o meu tempo Eu vou crescer custe o que custar Negociou valores e agora veja Você perdeu É tempo de voltar Reavivar a fé O engano abandonar e reconstruir A morte que rompeu Com escolhas que se fez Deus que te chamou Te restaurar Outra vez Por isso que devemos ter cuidado Aquele que pensa estar de pé Tem sempre o que fazemos ou sonhamos É o que Deus quer É tempo de voltar Reavivar a fé O engano abandonar e reconstruir A morte que rompeu A morte que rompeu Com escolhas que se fez O Deus que te chamou Te restaurar Com escolhas que se fez Com escolhas Com escolhas que se fez É tempo de voltar Reavivar a fé Tentando abandonar E remonstra-se A morte que rompeu As escolhas que se fez Deus que te chamou Te restaurar Outra vez Outra vez